Ó, a gente vai conversar agora com a doutora Michelle, que tá aqui junto com a gente, trazendo um tema que foi sugestão sua aí, nosso telespectador, que nos acompanha todos os dias, e eu amo, isso é muito bom, né? Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram pessoal, inclusive segue lá, stefania.fernandes, tá? E daí surgiram várias sugestões aqui pra gente trazer, e dentre elas foi a saúde feminina, que é um assunto que deve ser levado muito a sério em todas as fases da vida da mulher. Uma questão que pode afetar muitas mulheres após os 35 anos é a diminuição do desejo libido sexual, né? E isso pode ser uma causa por diversas razões, incluindo mudanças hormonais, estresse, fadigas, efeitos colaterais de medicamentos, problemas de saúde e filhos também, viu gente? Filhos também. E pra tirar todas as dúvidas e esclarecer, a gente já segue minha querida ginecologista amiga Michelle Rodrigues, pra esclarecer sobre esse tema e ajudar você, mulher, que mandou essa sugestão pra gente aqui, que é o nosso maior intuito, né? É ajudar você, esclarecer você aí sobre diversos temas e assuntos que a gente traz diariamente aqui no nosso programa. Michelle, bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda. Prazer em iniciar Júlio aqui com você e com todos vocês aí em casa. Ah, nós é que agradecemos, né? Na verdade, falar sobre saúde sexual feminina, de certa forma, é até um tabu, né? Porque gera pra algumas mulheres um certo constrangimento. E a gente tem que parar com isso, porque é saúde, né Michelle? É, porque na verdade, durante muito tempo, esse tema nem se falava, nem se tocava nesse assunto, como se a mulher realmente, ela estivesse isenta de atender e vivenciar a sua sexualidade na sua plenitude. E aí, portanto, se falar em saúde sexual, como assim? É, como assim? Não pode, proibido. É, por outro lado também, quando se fala em saúde sexual, se pensa que automaticamente a pessoa, se ela não tem essa saúde sexual, provavelmente ela tem uma disfunção, ela tem um problema de saúde. E, na verdade, não é isso. A definição, ela diz apenas que a saúde sexual, na verdade, trata-se de um bem-estar físico, mental e social relacionado à vivência da sua sexualidade. Não necessariamente com a ausência de doenças, ou seja, às vezes a mulher pode apresentar alguma enfermidade que possa ter alguma limitação nesse bem-estar, mas se ela convive bem com isso, ela também está dentro do que se fala de saúde sexual. E que é importante a gente estar sempre trazendo pra vocês. E o que abrange essa saúde sexual, Michelle? Então, hoje a saúde sexual, ela, primeiramente, a gente precisa identificar que, quando se fala em bem-estar, ela precisa estar vivenciando todos os aspectos de uma forma natural e de uma forma satisfatória. Nessa vivência, ela precisa, primeiro, ter a questão da autoestima, ela precisa ter o autoconhecimento, e aí, claro, ter uma boa resposta sexual, que aí engloba a motivação, engloba o desejo, a excitação, o orgasmo, até uma boa fase de resolução, que a gente chama. E aí, nisso, esses vários aspectos que hoje se distribuem, não de forma linear, e sim de forma cíclica, ela precisa, em cada ponto desse, ela ter essa satisfação global e, claro, vivenciar de forma social, isenta de amarras, de constrangimento, de bullying, de cobranças. Então, essa é a vivência da verdadeira saúde sexual. Olha só, gente, a gente já tem perguntas de telespectadores aqui. Manda, pode mandar, tá certo, para o nosso Instagram, arroba pgm, bom demais, e também pelo 32172900. A telespectadora está perguntando o que é o libido. Então, o libido... Acho que ela ouviu eu falando aqui, né? Mas, na verdade, o libido hoje já é uma terminologia que já realmente se estende aí para toda a população. Alguns realmente já falam muito bem sobre isso. Então, a libido, na verdade, é uma motivação. Essa libido, inclusive, ela não é só dirigida para a sexualidade. A libido é a sua motivação, de uma forma geral. Então, você pode ter uma libido, realmente, para o trabalho, uma libido para o estudo, para a sua satisfação pessoal, né? De profissional. Mas, em se tratando da questão da libido sexual, né? Ou da libido feminina. Porque libido é bem-estar, né, doutora? É a motivação. É a motivação. A libido, ela corresponde a essa motivação, esse impulso que você tem para buscar essa satisfação. Por isso que ela é global, mas quando se fala na questão sexual, é justamente isso. Essa motivação, esse impulso para que você possa ter um ciclo de resposta sexual satisfatório e ela realmente se encontra insatisfeita. Olha só, gente, interessantíssima. E aí, pegando esse gancho, muitas mulheres, realmente, a principal queixa relacionada à sexualidade é justamente relacionada à libido. Ou seja, em que ela se coloca numa condição em que ela tem uma redução desse impulso. Ou ela tem uma dificuldade de exercício desse impulso. E aí, claro, muito se fala sobre os fatores hormonais envolvidos a isso. Mas eles não são únicos. E são hormonais de por que a mulher vai chegando mais perto, próximo à menopausa, doutora? Não só assim. Muitas mulheres alegam o uso de medicamentos hormonais, como é o caso dos contraceptivos, interferindo nessa libido. Alguns medicamentos hormonais para tratamento também. E, claro, a questão da evolução da idade, que acaba mudando o contexto hormonal da mulher. E isso também poderia interferir. Só que a maior parte das causas, na verdade, não são hormonais. Na maioria das vezes, essa alteração da libido, ela está muito mais relacionada a fatores psíquicos ou fatores no relacionamento do que propriamente hormonais. Os hormonais, eles vão se sobrepôr exatamente naquela fase depois dos 35, mais precisamente depois dos 40 anos, por conta da mudança de contexto hormonal do climatério. Olha só! A partir dos 35? A partir dos 35, como a gente já começa a declinar alguns contextos hormonais, sim, ela já pode apresentar. Um beijo para a Lucimar, que está nos assistindo. Lucimar, um beijo. É uma honra ter você aqui acompanhando o nosso programa. Ela está perguntando também, doutora, como pode melhorar essa libido, né? Então, uma vez que o principal fator é psíquico, né? Então, o mais importante é melhorar essa saúde mental, esse aspecto psíquico. E aí, nisso, entra os relacionamentos. Porque os relacionamentos realmente conflituosos, esses relacionamentos instáveis, em geral, condicionam a mudanças realmente na libido da mulher. E às vezes a gente, nós mulheres... Relacionamentos. Isso. E às vezes nós mulheres somos tendenciosas a procurar uma doença, um defeito, um lugar onde está faltando algo, ou está algo aumentado que possa justificar nossos problemas. Mas, na verdade, nessa questão, a maior parte é relacionada a quê? Aos relacionamentos conflituosos, ou até ao estado de exaustão, de fadiga profissional, fadiga familiar, às vezes, dessa mulher, que também interfere nessa falta de motivação. Imagine você, uma mulher que começa o dia, cinco horas da manhã, e passa todo o dia com preocupações profissionais, de atingimento de metas, com família, tanto a sua família de filho, esposo, como família de mãe, pai, preocupação com amigos, preocupação com outros familiares mais distantes, termina seu dia por volta de dez horas da noite. A morrer. Né? Então, assim, onde vai sobrar essa motivação? Zero. Então, como achar que tem um defeito, que tem realmente algo nela que precisa ser acrescentado, que precisa ser substituído? Então, assim, não é um hormônio, não é um defeito no órgão genital dela, que realmente vai fazer isso mudar. Ela precisa mudar, realmente, o status dela, do dia a dia, reorganizar as suas prioridades, reorganizar o seu dia a dia, e, claro, com um bom relacionamento. Tentar se priorizar também, né? Exato. A gente tem até um vídeo aí, que as meninas separaram, de um, acho que, acredito que ela é sexóloga, não sei, falando sobre como manter o libido depois dos 40 anos, né? Que você pode e deve, sim, fazer isso, né? Vamos ver. Começar a conversar com a galera dos 45 pra frente, 50, 52, que é a idade aonde, no Brasil, nós estamos menopausando. Dos 45 aos 52, é a idade que a mulher vai menopausando. E aí, qual é que é o problema desse período? Ressecamento xerecal. A libido que nos 20 tá aqui, faz assim, ó, vai lá pra baixo do pé, ninguém nem enxerga mais. Cuida, mulher, porque não é porque tu tá na menopausa, que tu tem que ficar ressecada, louca. A gente pode passar pelos 46, 56, com uma xereca lubrificada, duas coisas que a gente precisa ter. acompanhamento com o nosso gineco e fazer os exercícios da ginástica íntima, louca. Vai cuidar dos seus hormôniozinhos lá com o teu gineco, com o teu endócrino, com o teu nutrólogo, porque nós temos que cuidar dos nossos hormônios. Mas vai cuidar da tua xerolaine comigo, louca. Pra que que tu vai ficar com a xereca ressecada? Pra que que tu vai ficar sentindo dor? Não tem a menor necessidade? Não tem! Aí eu vou explicar de novo porque que é que servem os exercícios. Tu pratica o aperto e solta, ó aqui, ó, praticando o exercício. Vou dar a mesma explicação da irrigação sanguínea. Quando a gente pratica os exercícios, a gente aumenta a circulação sanguínea local. Fez exercício pro braço, aumenta a circulação sanguínea local. Ó, lindo! Fez exercício pra xerolaine, aumenta a circulação sanguínea local. Quando a gente aumenta a nossa circulação sanguínea... Pronto! Pra me conversar aqui com a doutora, pra gente já pegar o gancho aí do que ela tava falando, de... Prioridades. Prioridades, né, doutora? E também algumas doenças, patologias que podem acontecer também, não é isso? Então, é... Nas prioridades que realmente a mulher precisa ter pra desempenhar a sua sexualidade na sua plenitude, entra o que ela colocou, né? A mulher no climatério, ela começa a desenvolver a alteração hormonal e com a alteração hormonal a questão do ressecamento vaginal. É real, é gradativo, é progressivo até o final da vida. Então, precisa você aprender a lidar com isso. E aí, o que as mulheres fazem? Começa a ressecar, aí ela sente desconforto, aí ela vai abandonando a atividade sexual. porque ela pensa que, ah, eu não quero sentir dor, então eu vou abandonar, esquecer isso. Não quero. No entanto, na verdade, ela precisa, como a própria sexóloga colocou, ela precisa, na verdade, procurar ajuda, procurar um comprometimento, né, com o médico para poder ter um resultado melhor. Ou seja, melhorar esse ressecamento vaginal, até hoje tem vários métodos para isso, e aí precisa da orientação médica, até porque dependendo da fase da idade, esse ressecamento, ele vai ser responsivo a um, dois, três métodos desse. Mas ela precisa melhorar esse ressecamento, por quê? Porque ela precisa ter atividade sexual, porque a atividade sexual também é um estímulo para melhor lubrificação. Então, se ela para, aí é que a lubrificação desanda. O pouco que ela tem, desanda. Então, ela precisa manter o mínimo dessa atividade, mas, claro, de uma forma confortável, ninguém está dizendo para ter relação com dor, pelo contrário, é melhorar essas condições para poder permitir a prática, a prática saudável. E, claro, o ressecamento, se ela tem, insiste, além de piorar, ela também pode ter fissuras, ela pode ter sangramento, e pode também ter um vaginismo secundário, que a gente chama, ela começar a ter uma hipercontratilidade da musculatura, impedindo a penetração sexual por conta disso. Porque ela passa a sentir tanto desconforto, que ela começa a repulsar, através dessa hipercontratilidade da musculatura, a penetração. Então, essa vivência começa a ficar cada vez mais desgastada. Além das fissuras, além de inflamação genital própria dessa faixa etária, que pode surgir já por conta do ressecamento. do ressecamento, né? Exatamente. Olha só, gente, quanta coisa importante a gente compartilha com vocês aí hoje, pra saúde íntima feminina, né? A gente tem até uma cartela aí que os meninos colocaram, dicas de saúde íntima feminina. Eu penso que eu consegui enxergar daqui. E eu? Será que eu vou conseguir? A menina não conseguiu enxergar de jeito nenhum daqui pra lá. Mas são dicas que a gente vai compartilhar também aí no... Ah, tá. Ali é... Nessa cartela, tá descrito aí as dicas pra saúde sexo... Da saúde íntima de uma forma geral, né? Que aí não entra só a sexualidade. A sexualidade, né? Que é a história das roupas leves, né? O uso das roupas íntimas, peças íntimas de algodão. Não usar as duchas, né? Tentar usar água fria e não água morna na sua higiene íntima. Ter o cuidado realmente com a questão do tipo de sabonete que tem que ser... Ele tem que ter um meio um pouco ácido pra poder se aproximar da acidez da área genital. Aí não tô enxergando mais. Dentre outras dicas que a gente compartilha. Aí tem a questão do cuidado da higiene da própria peça íntima, né? Que tem sabonetes que aí teria que ser sabão neutro pra poder fazer essa higienização. Não precisa escaldar, não precisa de alvejante, não precisa de amaciante, muito menos de sabão em pó. Ter o cuidado com o papel higiênico, não arrastar, usar papéis mais delicados ou até sempre que possível lavar mesmo. E o cuidado com o uso dos absorventes externos, porque de acordo com o tipo, tem aqueles tipos que são mais plásticos e eles costumam causar dermatite de contato, irritando a pele ali da vulva e causando processos inflamatórios. Gente, nós estamos trazendo hoje esse tema aqui junto com vocês, sugestão sua aí de casa. E é muito importante, a gente viu a necessidade de falar mais, sem tabu, sobre esse tema, né, Michelle? Sem tabu real, né? Porque, na verdade, muitas mulheres, quando vão para a consulta, primeiro elas precisam entender que precisa da consulta. Essa consulta ginecológica, ela é primordial em toda a assistência da mulher e principalmente quando se fala da sexualidade. Ele deve ser o primeiro profissional a ter com ele o compartilhamento dessas queixas. E a partir disso, ele que vai identificar as necessidades. se de repente trata-se de algo muito especializado que vá precisar de um ginecologista, especialista em sexualidade ou mesmo um sexólogo ou se realmente ele é capaz de abranger todas as condições terapêuticas de manejo para melhorar a qualidade de vida sexual dessa mulher. Mas também, a gente quase sempre precisa da ajuda de outros dois profissionais. O que, doutora? Que é o fisioterapeuta, por conta do trabalho do assoalho pélvico que em muitas mulheres é necessário como a própria sexóloga colocou. Às vezes ele ajuda nesse autoconhecimento na autoestimulação da libido, da motivação. Mas ele também, no trabalho do assoalho pélvico que é a musculatura da região íntima, você também melhora o seu padrão de resposta sexual porque tem uma fase que precisa dessa musculatura. e também os psicólogos, os psicoterapeutas, que tem especialidade nessa área da sexologia porque tem algumas problemáticas, algumas disfunções que é necessária a entrada desse profissional como é o caso do vaginismo. O vaginismo, né? O que seria rapidamente, doutor, o vaginismo? O vaginismo é essa hipercontratilidade, essa tensão mantida, constante, da musculatura que envolve a entrada vaginal impedindo, limitando, dificultando a penetração sexual. Ela pode ser primária quando as mulheres nem iniciaram atividade sexual ainda e já tem essa resposta e ela pode ser secundária a outras patologias como é o caso do ressecamento vaginal porque ela fica traumatizada da dor que vai sentir e ela começa a ter essa hipercontratilidade e nos casos de endometriose também porque as pacientes têm dor na relação em alguns casos de endometriose e elas vão desenvolvendo isso. Então precisa da ajuda do ginecologista mas também do fisioterapeuta e psicólogo. Então ajuda é um equipo multiprofissional. Multiprofissional. Sem dúvida. Gente, queríamos mais aqui conversar sobre esse tema, né? Muita coisa. Mas é muita coisa que envolve e a gente está muito feliz só da gente estar falando sobre esse tema aqui, esse horário, né? desmistificando e trazendo de uma forma leve para você e de que a mulher continua uma vida normal independente da idade, né, doutora Michelle? Na verdade, hoje a gente precisa primar por isso que não basta a gente estar aqui com a saúde mental, física, a gente precisa ter uma saúde global para poder encarar aí os 76, que são os 80 anos da melhor forma possível. Feliz! Feliz! Com sorriso no rosto, né? E é saúde, gente! É saúde, né, Michelle? Doutora Michelle, é saúde. É saúde, né? Não é frescura. É saúde. Tá aí. Doutora Michelle, é sempre muito bom receber você aqui, muito importante a sua participação aqui e você também continuar participando junto com a gente. a sua participação e a sua participação e a sua participação e a sua participação e a sua participação